Oi, Messias Tiago, primeira vez que eu venho com esse colégio assim de cabarrado, sabe? Pegando, né? Da frente até o fundo, é um colégio enorme E essas portas, eu vim conhecer essas famosas portas, olha Portas Agora o que eu mais conquistaria é de agradecer, rapaz, a oposição, olha Obrigado, meus amigos Os alunos também agradecem, né? Se não fossem vocês, a diretora, secretária, prefeito Não estava sabendo da situação dessas portas, olha Por isso que é boa a oposição Olha, a surpresa de vocês, olha Portinha nova e boa, né, Messias? Graças a vocês mesmo, viu? E essa porta tem qualidade, né, Messias? Ave Maria, o tal do Dery Olha que porta bonita, rapaz O tal do Dery, não tem que servir isso Agora essa daqui, o que? Exopor, o que é isso aí? Rapaz, eu não estou entendendo que porta é essa, não É desopor, não presta não Se desmancha por elas mesmas Desmancha por elas mesmas Se desmancha por elas mesmas Agora o que eu acho interessante é a rapidez do Dery O bicho é rápido no gatilho Assim que avisaram a ele de imediato, manda trocar Não sabia se soubesse, eu tinha trocado E botou uma porta boa, viu? O secretário é competente Prefeito é competente Tudo de bom nós temos, graças a Deus E o material dessa porta aqui é outro, olha aí Agora aquela dali era isopor puro Pior do que é isopor, Messias E agora, Zé Bezinha, você tem o que pra dizer? Porta nova Porta nova E o Tietchan gostou da porta? Foi, Tietchan? Tietchan? Tietchan?